Música Chamo-me Itália, sou aqui mesmo de Pela Sala. Eu acho que Torafá é um lugar maravilhoso, é um lugar de muitas atividades, tem um belo praça, uma bela praça, tem um belo praia de baixo. Música 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 Amém. 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 Eu acho um lugar muito lindo, acolhente, e um lugar muito bem reservado para passar as férias. e um bom final de semana. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL